Música Olhando-me e sabendo, pode ter medo de mim Olhares estranhos dizem, olhares estranhos dizem Olhares estranhos dizem, pode ter medo de mim Como folhas ante o vento vem caindo sobre mim Todo o fascínio e o desprezo, um dia chegam seu fim Sendo assim como a fumaça, sou a cinza que então para Entorpecendo a minha mente, então sumindo em meio ao nada Não se sente tão contente por se sentir tão doente Essas olheiras nunca mente, ideias consomem a mente Sou dia de um demente lentamente atormentado Sem poder ver um futuro e apagando seu passado Olhando-me e sabendo, pode ter medo de mim Olhares estranhos dizem no caminho até seu fim Eu sou assim como a desgraça, a miséria que ultrapassa A neblina que embaça, tudo o que desprendaça Todo o seu quebra-cabeça, te mostrando alguma falha Aqueado como a navalha, apenas outros sem ter alma Enquanto descendo escada, as outras sombras se deparam Dentro de um mundo escuro, lá dentro não tem mais nada Olhando-me e sabendo, pode ter medo de mim Olhar esses estranhos dizem Olhar esses estranhos dizem Olhar esses estranhos dizem Pode ter medo de mim